O Alexandro gosta de caminhonete e a dele é a diesel. Apesar de ser um ótimo veículo, ele comprou não pensando em economizar com o preço do combustível. Antigamente, eu comprava o carro no diesel, né? Porque era mais vantajoso, era mais barato, né? Agora já está quase no preço da gasolina, né? Então, assim, esse reajuste aí acaba atrapalhando muito na questão do bolso, né? Independente do combustível, não tem mais para onde escapar. Aquele precinho camarada da gasolina a R$ 4,98, o etanol a R$ 2,98 e o diesel a R$ 5,25, só achamos num posto que fica na Vila Nova, isso falando dos bairros mais centralizados de Goiânia. Na maioria dos outros, o litro custa em média R$ 0,40 a mais e o diesel R$ 0,05, desde o fim das férias. E agora a situação deve piorar. A Petrobras anunciou mais um reajuste. Quando desabaixa, abaixa pouco. Quando desaumenta, aumenta muito. No caso da gasolina, a Petrobras anunciou um reajuste de R$ 0,41 por litro. Mas até chegar na bomba, esse preço sofre uma interferência, porque é preciso fazer uma mistura de 27% de etanol a nidro, o que diminui um pouco esse valor. Mas, mesmo assim, quem deixar para abastecer nesta quarta-feira deve pagar um valor mais caro, em média, de R$ 0,30 por litro. O diesel teve ainda um impacto maior, R$ 0,78 por litro. Com um acréscimo de 12% de biodiesel na composição, também reduz o valor nos postos. Mas, mesmo assim, deve ficar cerca de R$ 0,68 mais caro. Segundo o presidente do Sindiposto, é uma alternativa da Petrobras de diminuir a diferença de preços praticada pelo mercado internacional, que comercializa os combustíveis mais caros do que aqui no Brasil. A Petrobras já vem há algum tempo com o preço diferente, muito abaixo do preço do mercado internacional. O que a gente percebe é que ficou insustentável para a Petrobras manter essa diferença, uma vez que o custo do barril do petróleo tem subido nos últimos dias bastante. O preço do etanol, por enquanto, não é para ter grandes mudanças. O etanol vai depender da reação do mercado no atacado. Até o presente momento, não tem nenhuma informação de que o etanol terá reajustes. Até mesmo quem não roda muito paga o preço dos reajustes, já que o transporte de praticamente tudo tem gasto com combustível. Isso vai aumentar também no preço de alimentos e tudo que você transporte, tudo que você pode viajar de avião, voar, vai afetar todo mundo. Para economizar, seu juvenil acredita que para aqueles que podem, a saída é mudar o veículo de transporte. Ah, andar de bicicleta? É.